Se você gosta de animes, legas, filmes, geeks, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal, loucosdacoberta2.blogspot.com.br E fique antenado com as notícias dos loucos. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Cidassi, mais uma vez pelo canal Splash Games X, trazendo mais um capítulo de Thousand Arms. E nós paramos aqui no último vídeo, com a destruição de Boysby e tal, isso que, isso que, isso que, isso que, enfim, 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 vocês sabem de tudo, o Jaime infelizmente morreu, o Jaime, e aí? E agora eu vou mostrar continuidade, eu tenho que ir naquela caverna, tem o altar sagrado, não sei se vocês lembram, tá? Mas quem tá acompanhando a série com certeza lembra. Então eu vou fazer um corte agora, na gravação, ou melhor, no vídeo, e depois eu vou mostrar pra vocês já no World Map a localização exata dessa caverna, beleza? Já volto. Bom, galera, voltamos aqui. Essa é a caverna, onde está localizado o altar sagrado, tá? A localização dela no World Map é exatamente onde está esse ponto vermelho, que sou eu, já que eu estou justamente na frente, tá? E é isso, vamos entrar agora. Lembrando que esse lugar é meio que um labirinto, assim como Miss Valley foi, eu tentei fazer o mapa, mas foi meio complicado, eu meio que memorizei ele um pouco na minha cabeça e vamos ver se isso vai dar certo, beleza? O lugar é meio complicado porque ele é totalmente feito de espelho, não espelho, gelo, e... Não, cristais, desculpem, cristais, então vocês já podem ver que o caminho é meio complicado até de enxergar, né? O primeiro ball está aqui, encontrei um elixir, uau! Caso você... Caso esse seja o primeiro vídeo que você está vendo da série, eu corto todas as lutas, tanto na parte do World Map quanto nas dungeons, digamos assim, porque a maioria das lutas são muito repetitivas e ocupariam um grande espaço do vídeo, justamente por isso que eu as corto, deixo apenas as lutas principais, tá? Apenas um aviso aí pra quem estiver vendo o vídeo pela primeira vez da série. Bom, vamos lá. É um labirinto isso aqui, é uma chatice da peste também. Como eu dizia, é uma chatice esse lugar. É uma chatice. Eu acho que é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não é pra cá! Eu tô falando, isso aqui é uma chatice imensa, gente. Essa caverna é uma chatice. Ela é feita de cristal. O cristal é meio... É, parece com vidro. Se você que já não tá conseguindo enxergar direito o caminho, imagine eu que uso mais duas camadas de vidro na frente do zóio. Tô vendo tudo em double aqui. Em double. Não é pra cá. Ah, porque isso é bom não, não é bom não, filho. Bota uma coisa aí no teu zóio, você vai ver se você vai enxergar tudo isso daqui do jeito que eu tô enxergando. É que tá muito confuso, meu filho, muito confuso. Voltamos! Eu tava escondido. Ah, peguei essa surpresa. Surprise, motherfuckers. Uh! Mais um logo. Book of Delay. Eu já não tenho tanto delay no meu cérebro, não. Pra precisar de mais delay. É um livro que me ensina a ficar com delay. Vai pro inferno. Como eu dizia, isso aqui é mais chatice. 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 Eu vim pelo caminho errado, errado. Que merda. Se os vídeos já não eram lá essas coisas, imagina vendo a minha cara. Eu sou rico. Eu sinto muito pelo você. Lá, lá, lá. Voltemos. Opa! Não, pera. Vai pra cá, meu. Oh, demônio. Ah, inferno. Sobe, 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 sobe. Qua, qua, qua. Obrigado. Por ter acabado. Luta. Vai pra cá. Pelo amor de Deus, eu tô voltando pro começo. Ah, what the fuck? Ah, lugar do inferno. 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 Ei, achei. Chupou. Bom, gente. Chegamos aqui numa interseção. De quatro caminhos, como vocês podem ver. No segundo caminho, nós temos um baú. Tá? Então, eu vou pegar ele aqui pra vocês. Primeiro caminho, não tem porcaria nenhuma. Bom, voltando aqui. Aqui no segundo caminho, ó. Nós temos um baú. Tá? E o caminho, pra continuar a nossa história, é o caminho número três. Tá? Contando da direita para a esquerda. Por que a direita para a esquerda? Eu não sei. Voltando aqui. Fica maluco. Fica maluco. Taca, 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 taca. Corre, corre, corre. Aqui também tem mais um baú. Extra. Pachão. Uh! I love pachos Vamos continuar aqui Corre, corre, corre Vamos lá, vamos lá, corre, corre Olha pra cima, corre, corre, corre Já ia voltar tudo, olha só Corre, corre, corre Bom, aqui temos mais uma interseção Bom, como eu dizia, aqui temos uma interseção Aqui nós temos um bichinho pra salvar Mas, aqui do lado Esquerdo, nós temos mais um baú E nós vamos pegá-lo Ele está aqui Um pouquinho mais distante Do que eu falei São lugares às vezes meio chatos Coisas chatas pra fazer do jogo Mas, não sei o que Tem que fazer, tem que ser feito Pra continuação da história Enfim, voltando Acho que é justamente por isso que antigamente Era tão difícil ser fã de RPG Principalmente por causa dessas coisas chatas Vamos lá Vou fazer um pequeno save aqui Fala comigo bichinho Oxi, isso aqui é um pequeno save Agora vamos continuar Aqui, agora eu já não sei o que acontece Ahn, assim como vocês eu vou descobrir agora Eu vim aqui quando eu era pequena Eu vim aqui quando eu era pequena Eu vim aqui quando eu era pequena Eu lembro que existia um... Uma chama Sim, o martelo O diabo estava fazendo alguma coisa com ele O diabo estava fazendo alguma coisa com ele Isso aí mano, isso aí é nóis Vai com tudo, vai com fé A gente se comunica só com olhar Eu posso ouvir O som de alguém forjando uma espada Esse é o som de alguém forjando uma espada? Parece um encanamento entupido Que alguém jogou uma bolinha de gude lá dentro Que porra é essa? Meu Deus gente, que tipo de droga que vocês estão usando? Nossa Uma espada azul Os espíritos elementais estão curiosos para saber que tipo de espadas eu forjo Sodina, venha comigo Ok Ok Isso era mesmo necessário? Eu acho que não Tá aí Minha tela ficou branca Não vai sair dela? Olha, mudou a música Evoluiu, agora tem raios Que chique E apostar que eles vão parar ali Onde está aquela pequena geminha Nossa, isso é demais Nossa, isso é de tudo Um grande espada Um grande espada da torre like É a poder de luz O único poder Que pode contra a escuro Que voz Deu até o tesão agora Ah, como eu não sei imitar essa voz Eu vou falar na minha voz normal, tá O fogo sagrado Dessa sagrada tocha Nossa, é toda sagrada aqui, né? É o poder da luz O único poder que pode vencer a escuridão Assim é o mestre 2 A chama sagrada Drena o poder que está na sua mente A escuridão é drenada através do ódio A luz através do humor Alguma coisa assim A chama Contém o poder das espadas O único que obtém o poder da chama elemental pode usar as bestas elementais Ela me chama de besta, é isso? Mestre, o sinal número 4 Altar de sagrados Existem em vários lugares Não me perdi, dá-se Use a chama sagrada para forjar espadas Coberta, alguma coisa assim Coberta seu martelo com a chama sagrada Use a espada forjada com o poder do espírito Para proteger a chama sagrada do mal Tá Tá Vocês vão me dar alguma coisa? Um ticket de reflexão Um ticket de vale-transporte Porque, pô, foi difícil chegar aqui, viu gente? Nossa, como vocês gostam de bolinhas Como vocês gostam de girar Para de girar O que é isso? Isso é um dragão? O que é isso? O poder da água está com você A M Akun A besta elemental da água Nossa, se você é a da água Eu não quero nem ver a do fogo Olha, eu tô brilhando Eu tô brilhando Que chique Uou Eu posso sentir o poder Meu filho, eu também tô sentindo muitas coisas nesse momento Eu nem vou te falar nada Hum E esse machado aí, hein Thor? Você vai fazer o que com ele? Eu nem li o que a menina falou Ha, ha, ha Isto é ótimo Eu sinto o poder correndo pelo martelo Paca, 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 paca Jibel me disse Que para usar o poder dos espíritos elementais Você precisa do amor de uma garota De puro coração e alma Mais Vamos forjar uma espada juntos Eu sei que isso soa embaraçoso Mas eu gostaria muito de ajudar você Como tem criança assistindo Eu não direi o que está passando na minha mente neste momento Guardarei para mim Uuuuh Eu posso correr nesse bagulho Eu, 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 eu Peraí Eu aposto que existem mais três altares E se eu sair daqui E tem mais duas bolinhas iguais Eu tô ficando tonta Vambora Você gostaria de ir para a sua casa? Não Eu quero ir para a sua casa Vadiu Que pergunta mais besta Aff, vai Girman Trajeto adquirido Mandando a informação do altar sagrado Meu Deus Nós estávamos sendo seguidos Information Informação do sacral O que é que o cara me enviou? Eu acho que esse narcotrador foi enviado? Eu não quero ficar com os caras Então eu acho que é um boss Como eu não conheço eu Não vou cortar essa luta do vídeo Então vocês vão acompanhar Essa luta É uma cidade Você vai ficar em Standby minha filha Que é o seguinte Quem tem a espada que soa é Quem vai matar que soa Se você tiver essa espada Você que matava mas como eu tenho a espada eu que mato porque aqui é assim porque eu mais sou eu ah, vai bater com esse martelo lá na casa do warrior desculpem estou morrendo estou sentindo o poder do martelo em mim nossa que frase estranho ataca ataca ah, então é assim ele passa choquinho pra mim ele toma choque dos deuses e eu que me ferro eu que me ferro ah, eu vou usar o Taduaku ah, buçanha vou usar o Taduaku em você você é uma máquina logicamente vai causar um dano bem forte ah, minha filha deixa eu lutar e pare de conversar com ele ah, tá louca bebeu sumon Aku eu escolho você olha coisa chata vou deixar a peste ah, nossa super olha o bichinho voa que bonitinho nossa ele não tinha zói agora é feito tá, ele é da água e manda uma bola olha fala nossa 32 nossa 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 dancinha de ganhar parou e é mais os mestres os mestres acentais disseram que os otários sagrados estão espalhados pelo mundo vamos passar pelo forte deve e ir para a ratoba ratoba vou te dizer eu sei onde você quer que eu vá mas eu não posso falar em searok lá com certeza deve ter o próximo altar sagrado ok você que manda eu só to seguindo você já que você quer empurrar toma enfim eu vou ficando por aqui desculpe por isso eu vou ficando por aqui gente eu sei que é estranho a partir de agora tá vendo vídeos do canal com a nossa cara a cara de quem tá jogando e eu sei que vocês agora vão acabar tendo que ver muito a minha cara me desculpem por isso mas faz parte fazer o que e não sei se vocês vão gostar muito da ideia mas acho que nós gostamos pelo menos e nós decidimos agora colocar em todos os nossos vídeos enfim espero que seja legal pra vocês porque pra nós logicamente está sendo muito bom e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse capítulo e nos vemos no próximo ok? é isso galera até mais até a próxima fui tchau